Ali, a gente do membro do SAC da comunidade fez uma contribuição de cada pessoa a 100 reais, que foram os 500 reais. E dentro desses 500 reais é onde se fez aquele almoço que era para poder receber o nosso membro do consulado. Então, é aquilo que se diz, não é chapa da sem mão na gente, levado. A crítica é, eu não devo mostrar nada ao consulado, porque o consulado, o governo de Angola tem poder suficiente para fazer muitas coisas. Eu não posso ganhar o dinheiro da minha comunidade, ou juntar o dinheiro com os meus irmãos e criar o nosso palco branco, o consulado. O consulado tem dinheiro para fazer, porque nós almoçamos três dias seguidos, três dias seguidos, sem que nós tiramos nada. Estou aqui no SampaCast, para todo o povo que sabe, isso ainda é só um teste. Eu faço rap há mil anos, todo mundo me conhece. Aqueles que são reira, óbvio, alguns ninguém reconhece. Mas sabem como é que eu sigo a minha caminhada sem estresse. E eu, boi das luzes no meu rosto. Epa, mas é desse jeito que eu gosto. É, não é cara, é rosto. Sim, é Deus. E é, estou aqui, em primeira mão, no SampaCast, um angolano que está à busca em São Paulo, buscando SampaCast. Então, Norvência e Tio, e é, essa é a realidade. Sim, engenheiro civil, no topo, 24 anos de idade. Pode dar algum tema que eu irei cantar. Não tem problema, porque eu quero mesmo instrumentalizar. Eu quero cristalizar e fazer nesse momento, porque minhas rimas são mais rápidas que a velocidade do vento. Tento, Norvência e Tio, tenta lento. E nesse momento, ah, eu me considero mais do que instrumento. 2022, faça um freestyle rápido aqui. Precisa botar beat, porque tu vês. Hoje eu estou sentado nessa mesa com o filho de camponês. E seu assunto é freestyle, mano. Eu tenho várias barras. Melhor de SP, estou em brasa, nenhum rap me para. E esse mamonê escrito. Eu sou 100% underground, minhas letras vêm do lambirinto. Querem que eu faça a capela? Niggas sabem que ninguém me para. Minha boca é como uma arma, Kalashnikov, esses niggas disparam. E eu faço isso a boi do tempo. E faz um freestyle no momento. Talenta de sobra, rimas voam contra o vento. Mata todos os rappers, tira o certeiro da cabeça. Vos desmonto, vos monto, tipo peça a peça. Não, eu posso dizer o seguinte. Não é que eu não faça freestyle. Sério. E não é que eu não posso fazer freestyle. Eu posso. Mas freestyle é um negócio, mano. Eu gosto de fazer quando eu estou com os meus brothers num quarto lá. A gente está lá, freestyleizando, tirando uma onda. Só que é um negócio que eu nunca mais pratiquei, entendeu, né? Então, como estou diante das câmeras, eu pessoalmente prefiro não fazer freestyle aqui agora, entendeu? Freestyle freestyle, freestyle, yeah, yeah, yeah. É mesmo assim, yeah. Davis, MC com muito perfil. Eu sou um dos melhores MCs do Brasil. Eu falo, encanto, encanto. Nesse meio eu me espanto. À frente da jurema, faço freestyle sem temas. Vocês sabem como esquema. Edu com vários dilemas. Eu coloco fakes, MCs, rappers nos dilemas. Não me provoquem, eu sou fudido. Eu mato, sou com linhas. Eu nem deveria estar aqui, porque eu sou de outro planeta. Eu consigo destruir São Paulo todo, sou com o poder da minha caneta. Quem é o empresário tem que dar no braço. Não tem que dar no braço, não. Nem o braço. Então, quem tem sucesso, tá no braço. Vê o que vier. Quem te vê com mal fé, não dá certo. Mas quem vem com mal intenção, não dá certo. É o braço. Olá, pessoal do canal SampaCast. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de 2023 aqui no seu canal de confiança. Hoje, 4 de fevereiro de 2023, fomos chamados pela comunidade angolana Angospi aqui no Braz. Estamos aqui justamente para acompanhar o balanço de primeiro mandato do presidente Feliz. O presidente Feliz foi eleito como presidente da comunidade Angospi em janeiro de 2022. Então, este ano, ele completou um ano de mandato. Então, ele chamou a comunidade para fazer o balanço do seu mandato. É uma atitude inédita. Pela primeira vez, isso acontece na nossa comunidade. Então, convido vocês a irem comigo lá dentro para analisarmos justamente o que é que o presidente Feliz tem para falar e o que a comunidade acha do mandato, o que é que a comunidade acha desse primeiro mandato do presidente Feliz. Vamos embora. Feliz, quando você fez esse chamado para a comunidade chegar aqui para fazer o balanço do seu primeiro ano de mandato, o que realmente você queira passar para a comunidade? O que eu quero passar para a comunidade nesse mandato é o quê? Eu e a minha equipe gostamos de transparência. O que a gente fez é isso que você frisou agora, que é a primeira vez que vocês são chamados para isso, para reportar tudo isso, para vocês chegarem aqui. Então, para nós, tendo transparência é o nosso alvo. Isso é o que nos motivou a convocar a comunidade para vir neste alto de hoje. É a transparência. Ok. O presidente Feliz, acho que conseguiu, nesse primeiro ano, você conseguiu fazer pelo menos 60% daquilo que você propôs para a comunidade na sua eleição? Eu digo assim que consegui, sim. Os 60%, 65%, eu acredito que a gente está nesse número. Mas, vou frisar aqui, o foco principal que é a nossa casa, que é a nossa casa para nós e a documentação, isso é o principal que a gente tem. A gente não está sossegado com isso, sem atingir esse objetivo da nossa casa e a documentação. Mas, brevemente, pode ser que a gente... Pode ser não. A gente vai alcançar isso e vamos chegar na casa dos 90%, 95%, tendo a nossa casa e a documentação pronta. E quando eu falo de cotas, a quem às vezes não entende? A quem às vezes não entende? A cota, nós chegamos no consenso, de todos, num valor mínimo de 25 reais. Está entendendo? Quando se fala de cotas, essa cota não é para o feliz, ou para o do belo, ou a manavina, usufruir. Não. Não é isso. A cota, as cotas, é mesmo para você usufruir? É mesmo para você usufruir? É mesmo para você usufruir? Não é para nós, simulado. Não. É para todos nós. Se você vir bater a porta da gente, ou diretoria, a gente não tem um 10 reais para a gente comprar, para mim comprar um remédio, ou para você comprar um remédio, nós vamos tirar desses 25 reais que você paga todo mês. Entendeu? Ah, não tem um arroz em casa? Nós temos produções para isso. Se você paga a cota, temos condições de tirar desses 25 reais que você paga todo mês. Entendeu? As cotas não é para te dizer, ah, não, não vou dar, porque o feliz vai gastar na cerveja. Não. Não é isso. Não é isso. É bom que todo mundo tenha se conceptualizado acerca disso. Por favor. Estão insistindo muito nas cotas. As cotas, para nós, é muito isso que importar. Por favor. Por favor. É muito isso que me importar. Tá bom? Faltou um gás em casa, nós podemos tirar. Nesse ano, no dia das cotas. Podemos fazer isso. Há um mês atrás, vou frisar também, nós oferecemos os brinquedos às nossas crianças, oferecemos brinquedos, todo mundo viu lá. Nós tiramos o dinheiro das cotas. Nós tiramos, fizemos questão de tirar, nesse dinheiro que você paga. Os 25 reais tiramos, para agradar nossas crianças. Será que isso, eu faço essa pergunta, será que isso não é bom para vocês? Alguém pode me responder essa pergunta, por favor? Se é errado ou não? E, aqui, o presidente disse que, embora o nosso vosso lado disse que só tem a balanca negra e a casa de Angola que nos custeiam as despesas, conforme eles estavam lá nos veem que somos empíricos, é a razão que nós fizemos aquele convite, que é para eles se deslogarem, virem fazer visita de campo, para que eles possam nos ver que realmente nós somos mesmo uma comunidade. Porque o que se falava ali, não que se via na realidade. Nós só falávamos a teoria, mas eles vieram ver a prática. Falamos que a maioria é a família do ovo, somos muitos. E onde vem expor os seus problemas é num espaço de um metro. Entretanto, precisamos de uma sala, não só vocês a nos dar, mas sim nos dar um reforço. E foi sempre a mesma palavra. Então, quando se fez o convite na comunidade de Fili, fazendo o trabalho de campo, ali, a gente, o membro do SAC da comunidade, fez uma contribuição de cada pessoa a R$ 100,00, que foram os R$ 500,00. E dentro desses R$ 500,00, é onde se fez aquele almoço que era para poder receber o nosso membro do consolar. porque se diz que a primeira impressão é que marco. Então, é aquilo que se diz não é chapada sem mão na gente. Levaram. E viram que não. Eles, afinal, não vieram com mentira, mas sim, são pessoas verdadeiras. Então, vamos continuar lutando. E sabemos que a gente não vai conseguir fazer só por nós mesmos. Vamos ter que fazer com todo mundo. A coisa só acontece se todo mundo se envolver na situação. Por isso é que estamos aqui reunidos. Para então debatendo tudo o que vocês estão a presenciar com relação à nossa administração. com certeza, vocês que estão fora vão verificar onde que a gente está errando, está acertando. Vocês vão dar alguma opinião para nós para então fortalecermos a nossa administração daqui da comunidade. Por isso que estamos aqui hoje. Digo que estamos de parabéns em mais um ano. Ou seja, um ano que completamos a administração. E sabemos que não é fácil, né? Tem aqueles que acham que estão aqui desse lado é uma coisa fácil. Eu sou o presidente, sou o vice-presidente. Pronto, eu faço do jeito que bem entender. Não. Nós não caminhamos por nós, como eu falei. Caminhamos por todos. E estamos aqui para satisfazer a vontade de todo mundo de maneira que agrade a todos. Não só para mim, não para o presidente, não para todo o elenco. Eu agora vou trocar de microfone porque eu vou deixar esse microfone sem fio para estar no meu da plateia. para então, discutimos e debatemos alguns assuntos que, pela nossa visão, estamos a fralhar. Estamos aqui para receber crítica, para olhar o lado crítico de onde estamos a errar, para nós poder, então, caminhar num caminho melhor para todo mundo. Eu sempre falei para você, vamos correr com nossos espéios. esquece, o consolado, esquece outras comunidades. Agora, você sabe com quem eles querem trabalhar, não é com a gente. Eles têm uma comunidade do meu, da palavra, enfim, não sei qual é outra comunidade, a casa da morra. É isso. Vamos ouvir com vocês, se vocês ficarem longe dessas duas comunidades, que eu sei o que pertence a outra ala lá. Entendeu? Enquanto vocês correram, quando nós correram, só com nossos espéios, nós vamos à frente. Esqueça aquela ala lá. É bem feito, é bem feito, você foi lá e agora tens a certeza com quem eles querem trabalhar. É só isso, Felipe, estou contigo. Parabéns, não é? A questão para reforçar com relação ao presidente Fadon, foi consultado. é uma instituição séria e com condições. O consulado não tem São Paulo, né? De três anos, se não for, de dois anos. No entanto, o consulado tem membros com funcionários que são membros da comunidade, ok? Podem não participar com os profissionais, mas eles são membros da comunidade e tal. Todos os problemas que nós passamos na comunidade do consulado são. O consulado é muito bom para oferecer em desenvolver essa nossa comunidade. Mas só que nós também pensamos com o nosso potencial. Então, vamos deixar de nos amarrar no consulado, porque não existe consulado sem comunidade. O consulado só existe em São Paulo, aumentou a demanda do pessoal que foi no Rio, no Araqueí e tal. Se nós não fizermos fazermos parte do consulado, o consulado não vai precisar existir mais em São Paulo. Então, eu quero que o presidente entenda a força que tem e nós somos muitos. Se nós nos organizarmos bem organizadamente, eu tenho certeza que o consulado não vai se baixar perante nós. Porque nós temos capacidade de pedir uma equidima se nós quisermos. É um número que está pedindo de uma pessoa. Então, é nisso que o presidente tem que se atentar, ir lá, conversar, que automaticamente é conversado o consulado. Porque se formos e se virmos as comunidades que nós falávamos não existiam. Nós é que existimos, mas conseguiram conversar. Como que fica isso? Era só isso. Fica até. Meu nome é Afonso. Todo mundo me conhece o que eu falo. A comunidade de Diabolara sabe do problema que eu estou passando. Então, eu gostaria de saber como é que é feito a comunidade de Diabolara. Tipo, o problema que eu tenho. A comunidade sabe que a minha mulher já está presa. Eu e o irmão preso e a minha mulher está presa. Então, eu quero saber como é que a comunidade de Diabolara até hoje sabe o que eu estou criando de três crianças ou de dois meses. O meu primeiro tem seis anos e a minha bebê tem dois anos. Até hoje eu não recebi nenhuma visita da comunidade de Diabolara para saber se está faltando algum leite, se está faltando alguma fralda para mim, para saber como é que está o caso da minha esposa. lá na cadeia. Isso me chamou o mundo. Por quê? Eu faço parte da comunidade de Diabolara. Eu não sou estrangeiro, eu sou abolano. Então, a comunidade de Diabolara está um brágico para fazer o quê? Por que a comunidade de Diabolara não chega? Por que o presidente não chega, Afonso? Como é? O que está aí? O que ele tem lei? Ele é de calo para mim. Eu gosto de setenta, setenta e sete filas da lata de lei. A comunidade de Diabolara chega toda uma coisa, mas a visita da montanha de Diabolara aqui me fortalece. Ia me fortalecer muito, não Afonso? Não temos isso, mas está aqui o nosso apoio da montanha de Diabolara. Estamos aqui para aqui apoiar como é que está o caso. Até hoje, nem o presidente, nem o vice-presidente, ninguém me ligou para saber, Afonso, como é que está as crianças? Como é que está a tua apunha, o caso lá? Vai sair quando da cadeia? Isso me chamou muito. Por isso, eu me afastei um pouquinho da pandemia de Diabolara. Estava tendo esse negócio para o coach, eu não contribuí. Por quê? Eu peço a mim desistir a desculpa, mas eu me senti injustiçado, fiquei com raiva, por isso eu vou estar aqui desabafando. Eu peço a mim desistir a desculpa para o presidente, para o vice-presidente, mas vai ser o quê? E uma lição para vocês, vocês têm que ver, porque o negócio foi por mim. Quando tem oito? Vocês são os primeiros? Tem oito. Vamos contribuir para o homem. Por que vocês também não? Está preso ao primeiro dele? Vamos lá fazer uma visita. Vamos lá fazer como é que das cunhadas. Vocês sabem como é que é minha experiência hoje? Eu pago o babado todos os dias. Trinta reais eu pago no babado. Mas eu não vi nenhuma comunidade de ganhar. Ô, como é que você está trabalhando? Como é que você está conseguindo sobreviver sem atuar com o quê? Nunca se tem esse apoio da humanidade. Por favor, preste a atenção nisso aí. Por que o nosso depósito, nem estou ouro que estou contribuindo. e também visitar. Você tem que fazer visita na casa dos nossos irmãos para saber como é que eles estão. Graças a Deus por passar a dificuldade. Graças a Deus nos deu luz. Tem gente que me apoiar. Então é isso que eu despeço. Por favor, preenchem a atenção dos nossos irmãos. É só isso. Boa tarde excelentíssimo vice-consa e a sua equipe. Boa tarde de cariços comunitários. eu sou João Miguel, mas conhecido por Jôrico. Primeiramente, eu vou interessar uma crítica diretamente ao consulado de Angola, na sua pessoa do representante para as comunidades. Essa é a crítica direta no consulado, no consulado, naquela pessoa que tem autoridade de visitar as comunidades e saber quais são os problemas que eu chamo de problemas domésticos. domésticos. É o problema que o nosso irmão falou, da prisão, e o problema dos óbitos. São problemas domésticos da nossa comunidade e diretamente do consulado de Angola. eu gosto de separar as águas por conta de, eu não vou criticar algo que não é da competência do presidente da comunidade angloxa, mas direta e indiretamente eu também tenho essa competência. Por exemplo, quando o nosso irmão Jocelino morreu, eu acionei diretamente ao nosso presidente e disse, esse é um problema que o consulado deve estar à parte. Primeiro, que você está por trás do consulado a fazer aquele meio campo. Aqui vai crítica para o nosso presidente, por quê? Porque se você não souber manejar as peças, você vai nos deixar todos nós a pensar que o problema é do consulado ou o problema é do erro. Quando você não está a saber manejar as peças, as peças têm que ser bem manejadas. E uma das peças é você saber direcionar-se ao consulado primeiramente consulado e depois direcionar a nós e nos dar uma resposta do que realmente está acontecendo. Porque nós não soubemos o que está acontecendo. Você tem reuniões e tem um grupo do whatsapp e nesse grupo do whatsapp é para atualizar a oportunidade. Mas eu não vejo isso. Então, por isso, na minha uma crítica não o consulado não é diretamente da vida. O consulado com certeza tem as suas convocativas dizendo assim, não, vocês fizeram-nos apresentar nessa comunidade. Vocês são um pílico. O que é um reto sobre um pílico? É alguém que faz as coisas de uma maneira que não tem uma metodologia científica para fingir um objetivo. A forma que você foi passar para ele ou que nós passámos para ele com certeza eles devem tomar essa percepção. Eu não tenho nada a criticar isso. Mas, a crítica é eu não devo mostrar nada ao consulado porque o consulado o governo de agora tem poder suficiente para fazer muitas coisas. Eu não posso ganhar o dinheiro da minha comunidade ou juntar dinheiro com os meus irmãos e criar o nosso popular com o consulado. O consulado não tem ninguém para fazer com que nós almoçamos três dias seguidos. Três dias seguidos sem que nós tiramos nada. Ok, eu vou terminar. São muitas perguntas, mas, é o seguinte, muito seriamente, cara, um ano de parabéns, um ano de mandato, foi muitas coisas que você falou aqui, mas assim, as críticas são muitas, são muitas e eu acho que se formos rebatendo um para o outro lado, nós não vamos sair daqui porque reba... Desculpa. Parabéns ao presidente Feliz que ele tem sido representativo na comunidade e, segundo, que muita gente faz família, a gente que é trabalhadora na comunidade, mas, eu vejo tantas contribuições, eu não sou um membro da minha comunidade, porque eu vejo muita coisa para o senhor para fora. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil tem oito anos e eu vou atrás das minhas coisas, trabalho, mas eu vejo muita gente vivendo como se pensa na comunidade de candidato. a comunidade olhe para isso, porque tem que colocar saúde em primeiro lugar e apoio, não é besteira, às vezes tem cento eventos aqui na comunidade, o pessoal é aqui, não faz aqui, mas faz a causa séria de ninguém. então eu acho que a comunidade tem que colocar em volta isso, eu vejo até o consulado mesmo, ele tem que fechar um pouco quieto, porque imagina um membro da comunidade que tem feito algo das forças erradas aqui no país e a comunidade apoiada e correndo atrás da tal e por que antes disso a comunidade não chega e aconselha o membro, não, isso aqui não é certo, eu sei que a gente está num país difícil e a gente tem nenhum problema, mas ainda assim, fazer a coisa certa, correta, é melhor forma, é melhor coisa que a gente tem que fazer e tal. Tem vários membros aqui, pessoas da comunidade que façam necessidades e correm atrás e tem gente que tudo então vem aí porque sempre tem alguém que vai ajudar então nós precisamos saber qual é o objetivo de uma comunidade primeiramente a direção tem que estudar isso o objetivo de uma comunidade uma comunidade ela ter uma instituição sem conjuntiva primeiramente ter acordo por si independente de ninguém o consulado tem outro objetivo é necessário ligar qual é o objetivo do consulado em um país então é preciso nós estarmos atentos a cada posição que tem e quando nós dizemos que o consulado não tem que apoiar ninguém o consulado está aqui para cuidar dos andumanos na área consulares tem algum documento do consulado que você não tem vai no consulado ele te resolve agora a comunidade ele tem que buscar o nosso ele já disse o o o do o já disse a comunidade tem que escrever para o consulado eles precisam disso mas o consulado não é obrigada para aprender o consulado na sua consciência achar não temos um pouco de angela vamos dar o nosso apoio se o consulado nos der um aval dizer que não tem como apoiar a comunidade não vai ficar atrelar temos várias instituições no Brasil temos bancos temos empresa associação todas as vezes que tiver um problema todas as instituições aquela aquela cesta base que você trouxeram aqui veio de onde? da prefeitura ou não? quem nos deu aqui uma cesta base da prefeitura? aqui veio da prefeitura essa é a missão da comunidade correr não criar pontar ocupar não você está aqui falando de uma missão você é o nosso líder vai buscar soluções esse irmão você vai na casa dele ele pergunta o que você tem feito na comunidade? você critica ele ele te criticou você está criticando ele? ele paga a conta? você lhe põe sentado você mata você contribui para eu te ajudar? isso é que você não pode esperar que ele vem te criticar você vai ele está certo você não lhe procurou quem não paga a conta? está certo você não procurou você tem que... quando alguém vir te criticar você lhe diz faz a equipe ficar com o que base você paga a conta? nós temos uma cota todo mês você frequenta quando tem homem ser participativo não então não funciona você tem que procurar outra instituição porque a nossa comunidade tem uma cota todo mês pagamos 20 e você está certo na sexta base você direcionou as pessoas que são participativas é o zero a tua missão está certa quem... nossos irmãos eu vou se colocar na primeira pessoa quem não contribuiu para de procurar a comunidade a comunidade não está aqui para isso só quando você tem outro problema está vindo para dizer não só criticar só criticar não temos que parar só de só criticar e começar a agir quando tem óbito deve óbito vamos lá mas tudo tem que ser coordenado você criticou sim o presidente tem que saber nessa base como contra a batalha nas condições também vai saber agora ele vai te perguntar se você todo mês contribui se você agora não tem alguma dificuldade ou outra nós temos que ter empatia se colocar de um lado do outro a comunidade de Angola a casa de Angola desculpa não tem que fazer parte do consulado não tem que ser financiada pelo consulado de Angola o consulado de Angola pode por si apoiar financeiramente pagar alguns custos na casa de Angola o presidente a comunidade de Angola poderia fazer uma documentação endereçar na prefeitura do Brasil para receber um espaço para a comunidade de Angola por que que o consulado de Angola em São Paulo paga as despesas da comunidade de Angola era só isso que eu ia falar nós procuramos o consulado por que por que temos que perguntar temos que acordar atrás do consulado vamos eleito é a nova direção eu tinha quando falo eu é a equipe nós temos que procurar o consulado para eles não falar que vocês nunca nos procuraram nós percebemos que eles ajudam a palanca negra eles pagam o seu espaço da palanca negra pagam pagam também a casa de Angola então eu a NOSP tinha que procurar o consulado para amanhã eles não falarem que vocês nunca nos procuraram esse é o motivo que fez com que a gente íssemos para lá contactar eles então amanhã futuramente quando aconteceu o imprevisto algo dos gêneros não tem como ele falar que nós a NOSP não procuramos eles esse é o motivo de a gente procurar o consulado entendeu porque eles pagam a NOSP a palanca e pagam a casa de Angola entendeu por que nós eu fiz N perguntas que vocês não imaginem nós discutimos horas e horas por que vocês pagam esses dois e três e nós como a NOSP a primeira e a maior estamos no lado de fora se todos se você tem três filhos quatro filhos você tem que dar de comer esses três quatro filhos entendeu como você tem quatro filhos só vai dar de comer dois filhos e os outros dois não entendeu então eu espero ter respondido a essa pergunta saírem da vossas casas e fiquem até aqui e fecharam um de todos nós vamos aqui ao bom tempo no Brasil antes porém eu tenho que apresentar a sua obra para a qual vivo aqui no Brasil há 1023 anos e a gente já veio três anos e em São Paulo há 1020 anos e eu não quero fazer uma crítica essa crítica eu tenho que fazer vai ser para todos juntos aqui vamos nós aqui é o seguinte uma boa parte das pessoas que estão na diretoria menos aí o amigo nosso o Roberto o Feliz a Maravina estamos aí na década de setembro do setembro e estamos ali no Brasil muitos estão se formando muitos não estão fazendo nada e a ideia de que está aumentando isso é muito perigoso para nós para a nossa comunidade para os jovens para as mulheres para os rapazes daqui a pouco acho que é uma fase de aposentadoria nós não vamos a contribuir isso é muito perigoso para a sociedade nós estamos aqui como sociedade vamos falar a associação estamos engatinhando aprendendo errado e aceitamos mas precisamos nos unir a primeira palavra união a comunidade do Flamengo está vivendo um momento muito delicado uma boa paga 50% não trabalhando no business não estamos aqui para nos criticar mas precisamos rever nossos conceitos precisamos quando se fala do consulado o consulado é um complemento para nós são pessoas que podem ter irmãs aqui para ser exibido para ajudar são pessoas que não conseguem entrar com um carro de 20 a andar com um carro de 100 mil a realidade de Angola é uma realidade caricata então é mais do que nunca o André falou o Jorge falou o Miguel falou o Zé Luiz falou se nós queremos que a nossa comunidade se desenvolva não vamos depender do consulado vamos depender de quantos gestos 25 reais do meu ponto de vista para a conta não é nada se você fazer a conta 50 pessoas a cada 25 quanto é que vai bater? vai bater 1,2,1 por dia oi? vai bater por meio por meio 25 reais sobre 50 vai ter que vai bater mais ou menos me ajuda 25 vezes quanto? 25 vezes quanto? se só 50 a pessoa está muito ativamente na comunidade a cada 25 reais quanto é que a gente vai ter por meio 25 vezes 50 quanto? 1,250 dá para algum espaço? não dá para algum espaço? dá dá então o que é que está faltando? se todos nós queremos que contribuem a cada 25 de 25 reais para mudarmos o nosso espaço o que é que está faltando para nós? vamos ser primeiro e dar para o consulado para o consulado a culpa está em nós vamos despertar vamos acordar vamos acordar para a gente conseguir andar uma contrata organizada com documento com a bagulha um espaço físico tem muitas donas que vão nos ajudar tem muitas donas que vão nos ajudar temos o primeiro com o primeiro presidente que é o Manu Chávez Sabino Enda depois o gente vem depois tem aqui o meu amigo meu amigo o Jorge o meu pessoal e em seguida o Felipe eles não deram nada deram seu santo talvez as outras reações pode até começar ter uma remuneração mas eu estou aqui dando o seu santo então vamos apoiar vamos acreditar está na hora em vez de ser 21 reais se não dá para alugar com 1.350 vamos se esforçar porque a pessoa está a cada 50 reais vamos acreditar daqui a pouco a nossa possibilidade e corremos o risco eu não devo ver nada nenhuma e agora a gente não quer voltar sabemos que através da em outra está piorando as coisas têm a piorar o risco da imigração para outros países é muito louco é muito louco então vamos abordar vamos unir vamos apoiar os problemas temos um problema aqui bem carregado com o nosso amigo o do rosto sofrado é um caso carregado o cara está entubado estava em depressão não sei o que aconteceu e muitas das vezes nós conversamos de boca passada mas não chegamos a para saber o que está acontecendo o que está acontecendo com o irmão o irmão está aí um dia apunhou e está aí hospitalizado então há anos de manas é hora de entender é hora de vaidade é hora de falar que bonito mas colocarmos a mão na massa para junto irmos em frente após entrar dentro da desculpabilidade precisamos conversar com a velha guarda com a nova geração com as mulheres com os queridos e precisamos em 3 meses temos palestra se tivesse feito eu acho que aqui se contando rapidamente eu não vou fazer eu acho que não passa de 30 mas se sofrer de aniversário mais de 70 pessoas a vida não é fecha a vida não é brincadeira a vida é realidade estamos a aniversário aqui no Brasil precisamos precisamos acordar e nos unir se não nos unirmos agora não sei quando vamos reunir muito obrigado eu sou formado em direito e mas é eu sou formado em direito e por isso é que eu posso sempre trazer o monsolato para dizer assim onde é que fica o consolado onde é que fica a comunidade e o Brasil que é as instituições brasileiras se a gente não conseguir direcionar quem e quem então nós vamos estar sempre nesse círculo vicioso e perdidos por isso quando eu faço muito elevado eu sou mais crítico do que falar da solução por quê? porque eu quero que vocês entendam que é um grande problema até vamos dizer assim começamos a entender de como é que a gente deve viver por exemplo na comunidade existem os brasileiros e os trabalhadores e os brasileiros e os trabalhadores fazem não cobra mas tem que ter um tratamento diferenciado para os dois olha meu Deus nós temos que ter um advogado na comunidade para tratar os assuntos que nos fizer por exemplo mas o o presidente não tem que estar lá porque assim porque nós somos pessoas sérias mesmo isso que nós falamos de bisneiro isso já é erro eu falar aqui de bisneiro o que é um bisneiro? para nós agora um bisneiro é um gasto para lá prova vamos nós agora já soubemos para falar mas na verdade não deveria ser tocado aqui esse tema então temos um advogado constituído pela comunidade que quando nós o nosso irmão aqui e o nosso irmão nós já tínhamos o órgão como nosso advogado para resolver esse tipo de problema mas alguns comunitários algumas pessoas que não entendem o sistema como é que funciona aí vem de passarem no presidente e iam diretamente para o advogado e o advogado se sentiu o que? se sentiu não para que eu vou precisar de órgão da comunidade se o próprio bisneiro vai para mim e já me paga mais honorário e a coisa anda então é uma questão de estrutura estrutura como é que eu vou falar da aposentadoria Mel isso é muito mais além do que nós imagina a rama cara você vai ser aposentado aqui no Brasil quantos anos? mas eu já não comparei daqui a rama meu fodeu então é o seguinte vamos nisso organizar como? quem pode ajudar o presidente? de que jeito pode? intelectualmente? financeiramente pronto então como é que eu disse assim? quando nós precisamos fazer algo que é complexo lidar com o consulado é complexo nós já tínhamos andado um pouco vocês lembram que a consul sempre vinha aqui para dar a documentação na comunidade nós andamos não regressamos porque há uma confesa entre a consul e nós isso depende de como você vai lidar com o consulado eles não são nossos amigos eles são nossos funcionários estão ali estão ali tem três ali esses são nossos irmãos vamos deixar de picuim acusar o outro apontar o dedo ciclado 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 joia a consul ou o consulado quando está em muito tempo está frequentando muito o braço alguma coisa é de esquerda alguma coisa e você sabe muito bem disso vamos vamos deixar de ser artificial por lá e pula fala aqui não vamos ter que falar direito eles estão ali são nossos irmãos mas não por que que vocês por que que vocês estão a patrocinar só o grupo do mandone que são também nós só vamos saber se são nossos irmãos por que que é só o grupo do mandone e outro grupo lá e nós eles não vão responder não vão então mais uma vez para mim desculpa roubar o nosso tempo mando o negócio mais uma vez vamos comer mesmo vamos comer eu não taparei eu não taparei eu vou começar a pagar eu vou começar a pagar vamos dizer vamos dizer vamos dizer para você não pode não dizer é é é para nossas orações saber que você mora é para nossas orações bom chára boa tarde boa tarde edu boa tarde é um prazer imenso poder falar para você o seu canal aberto e aliás isso é daquilo que o jovem a juventude angolana tem produzido do ponto de vista acadêmico nós sabemos das dificuldades que você passa para você chegar até aqui e no entanto nós estamos aqui é é a contribuir a oferecer o nosso apoio da iniciativa da direção atual do 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 que convocou esta reunião em nome da comunidade da um gospel nós estamos aqui sempre temos o privilégio de de nos ser notificado e dar e dar e dar com isso a nossa presença também é tem ali trabalhos como sempre são árduos ouvimos várias várias opiniões e propostas de junto caminharem com a direção que está ali nós soubemos que é é muito difícil até chegarmos a um ponto que nós mesmos cobramos entre nós que é a perfeição e é quase impossível mas assim partindo do princípio que devemos viver honestamente dar a cada um o que é seu e não lesar o próximo esse dali é um princípio que nós temos que sementar nas nossas mentes colocar nas nossas mentes esse propósito desejar muito agradecido e sempre que eu for convocado em nome do coletivo da associação ou alguma outra situação em prol da unidade dos angolanos eu me farei presente muito obrigado ok só para terminar como primeiro presidente o problema que se falou mais alto é o problema da documentação o que realmente falta para a comunidade de Angospe que tem a documentação a documentação a documentação realmente é um câncer desde a minha primeira desde quando eu passei também nós tínhamos essa essa preocupação no entanto eu acho que alguns detalhes ainda no campo jurídico devem ser devem ser atualizados devidamente devidamente atendidos eles devem alguns alguns encalços ali jurídico como disse é o que está é o que está ali a dar dor de cabeça e aliás não foi só aqui eu em minha gestão eu tive não posso dizer que foi felicidade ou não mas eu estava dentro da instituição com o consular então meio que um CNPJ ali também não talvez não ficaria não seria visto com bons olhos em termos de um apoio daquilo que se pretendia atingir que é os comunitários mas enfim estão ali na luta e eu creio que em breve como já dissemos temos ali pessoas que tem familiaridade com o direito e o doutor Álvaro também quando chamado ele se dispõe então vendo esse encalço que está ali eu creio que nós vamos conseguir formatar esse CNPJ e dali estarmos então dentro da legalidade e podermos receber todo o apoio daquilo ou bater as portas necessárias para fortalecer mais a nossa comunidade o presidente João é um membro ativo da comunidade Angosp e nós vamos saber dele o que ele achou desse primeiro mandato do presidente feliz bem eu acho que a nossa comunidade regrediu para mim foi um balanço totalmente negativo não houve um gráfico ou um parâmetro para dizer o que nós fizemos durante um ano e então para mim é totalmente negativo porque que eu digo negativo porque as mesmas discussões que temos há 10 a 20 anos foi trago aqui e como um dos motivos da que eu digo assim da falta ou incompetência de gerir a comunidade e qual é a incompetência a incompetência é que um presidente de uma comunidade como foi eu sei como é nós temos muita dificuldade porque nós subsistimos por nós mesmos pelas cotas dos comunitários e no caso prático que eu vi aqui nessa reunião eu vi que está muito desconecta houve uma certa culpabilidade ou então incumbir a culpa ao consulado de Angola de uma gestão desregulada é meu ponto de vista as pessoas têm que começar a pagar cota porque a cota é muito importante para o fortalecimento dessa comunidade sem a cota não tem como na verdade não tem como e a união faz a forte e juntos somos mais fortes nós acho que nós aqui acompanhamos a sua tomada de posse acompanhamos a sua tomada de posse numa das propostas que estava dentro do seu mandato que era construir a documentação para a associação acho que o presidente não conseguiu e o outro presidente que veio o sucessor ele também veio com a mesma ambição e até agora também não conseguiu a nossa pergunta é é tão difícil assim tirar a documentação sim na verdade não é difícil não é difícil por por nes motivos primeiramente o Brasil é normalizado por regras e normas e para você tratar a documentação de uma associação você precisa seguir essas normas as regras que o Estado brasileiro impõe no meu mandato quando assumi no segundo mês veio a pandemia e todos nós tivemos que ficar dentro de casa foi um ano totalmente difícil e não podíamos sair mas assim a gente na medida do possível fomos fazendo algumas coisas mais domésticas que é fazer o entendimento da comunidade porque que naquele tempo naquele momento estávamos com aquela dificuldade a coisa que hoje já não vamos dizer assim já não é possível de dizer que é pandemia porque todas as instituições estão abertas e durante um ano este ano que está a correr o presidente deveria ter esse essa documentação para legalizar a nossa comunidade o que eu vejo aqui quando eu fui eu era presidente eu fui ao Consulado buscar também apoio ao Consulado e o Consulado disse uma coisa que é muito importante para que a gente visse apoio vocês têm que estar primeiramente legalizados no Estado Brasileiro como uma associação só assim é que nós conseguimos ajudar e ali eu tive que entrar uma outra uma outra forma de lidar com o Consulado nós não somos legalizados por conta da pandemia que as instituições estavam todas fechadas essa coisa toda mas nós somos angolanos organizados então nós queremos também que muitas das vezes que vocês consulado de Angola venham a nós e vejam o que nós estamos a fazer então não é uma questão no meu mandato de legalizar ou não é que eu peguei o mandato já no momento de pandemia então como são dois anos o primeiro ano foi a mesma foi a pandemia e no segundo ano foi o o rescaldo só posso assim dizer as instituições estavam a abrir as pessoas estavam fazendo e todo mundo estava num num processo ainda de entender como é que seria então foi isso que no meu mandato não consegui fazer com que tenhamos a documentação a hora e certa Qual é o seu ponto de vista sobre este balanço que está sendo feito hoje ou que já se fez hoje então tendo algumas lacunas aí que nós tivemos achei que essa reunião foi muito importante justamente porque porque se permitiu mais participação da plateia do pessoal da comunidade então eu senti que isso foi bom porque todo mundo viu que pode participar pode opinar então eu achei isso muito positivo tendo em conta os pontos que nós frisamos que foram importantes com relação a não termos uma dependência do consulado mas ter o consulado como um auxiliar então esse sempre foi o nosso propósito porém algumas vezes acreditavam porque imaginavam que o consulado fosse o órgão que era responsável por resolver os nossos problemas comunitários e isso não é verdade mas nós precisamos sim do apoio do consulado diante daquilo que nós fizemos coisa que nós não costumamos haver então eu acho que o que se conversou aqui com relação ao nosso futuro posicionamento junto do consulado é mesmo no sentido de quando for necessário a gente procurar um auxílio mas 90% das coisas nós vamos fazer andando com as nossas próprias pernas então achei isso legal certo o presidente feliz ainda lhe falta um ano para terminar o seu primeiro mandato é o conselho que eu daria para ele é que olhasse mais os jovens os jovens porque porque há muitos jovens que estou a falar tipo de cultura talento entendeu né há algum jovem que gostam de jogar futebol não tem apoio assim o presidente também da Associação Angolana pode fazer isso dar um apoio uma ajuda simplesmente assim etc bem ainda não está tudo perdido é muito trabalho a se fazer eu acredito que uma das maiores ambições de um presidente de uma comunidade como a nossa é a legalização da documentação se ele por exemplo legalizar a associação já deixará um grande legado porque os primeiros dois a três presidentes que eu também me insiro dentro dela não conseguiram fazer isso por conta de várias situações eu dei o meu motivo por conta da pandemia e ele tem aí mais um ano para legalizar a comunidade e depois junto das normas competentes ou então das instituições competentes buscar apoio do governo de Angola do consulado de Angola e que temos uma pessoa lá na mais alta hierarquia que é a doutora Estela Santiago que é a consulado que está disposta a ajudar a fazer com que a nossa comunidade ande isso não é uma bajulação eu sou uma pessoa muito correta muito honesta naquelas coisas que eu falo é preciso que a gente seja um pouco político e a política é isso nós temos que olhar nossos irmãos as pessoas que realmente trabalham como elas lidam com a situação eu pude conversar muitas vezes com a vice consul e com a consul e eu vejo que elas estão predispostas a ajudar a nossa comunidade bem o meu conselho para esse ano é que eu já tenho cobrado para ele sobre a questão da documentação e fiquei até surpreso porque ele disse que a documentação não estava ainda e tal então eu queria saber qual é o entravo que nós temos que leva a documentação a ser feita se é porque é por um grupo comunitário porque eu mesmo tenho eu sou empresário eu mesmo tenho conta tenho CNPJ e tal mas eu não levei esse protocolo todo tudo bem como é para a comunidade provavelmente o protocolo é muito mais complexo mas a demora é que me leva a não ficar conformado com relação a não documentação ainda de agora o que falta o que falta é a gente estar conversando com o advogado que está tratando disso falta pouca coisa falta pouca coisa para a documentação estar em dia eu acredito que no máximo daqui a dois meses e meio três meses no máximo vai estar pronto e aí vamos seguir com o trabalho de adquirir ou de alugarmos o nosso espaço para a comunidade agora eu não posso falar sobre essa gestão a minha gestão eu fiz a documentação graças a Deus estava tudo certo e as gestões que vieram vieram em seguir acabaram não movimentando essa documentação acabou cancelando então eu devia fazer novo processo para que essa documentação seja ativa exatamente neste caso a comunidade já teve CNPJ está inativo exatamente na minha gestão eu fiz o CNPJ fiz o número da associação e estava ativo na gestão na gestão passada do presidente acho que o presidente de hoje acabou sendo cancelado então aí precisa seu advogado precisa pagar novos valores para reativar novamente essa documentação boa tarde dona Itelvino boa tarde qual é seu cargo dentro dessa diretoria da comunidade de Angospa eu sou a secretária geral na comunidade da Angospa neste ano que vos resta quais são os desafios o que vocês pretendem fazer o que vocês até agora não fizeram bem o grande desafio primeiro é termos o nosso sítio próprio não é que já está em carteira até porque já temos um passo que algumas assinaturas que faltam ali a gente vai assinar que para poderem nos dar a documentação e alavancar mais além daquilo que precisamos por quê porque nós temos uma comunidade a comunidade Angospa é a comunidade a maioritária daqui do Brás entretanto nós estamos a conseguir resolver mesmo nossos problemas mesmo no âmbito do como é que eu posso dizer seguindo atrás daquele da lá daquele da colar da colique para poder nos ajudar daquilo que nós estamos a fazer mas o nosso grande desafio é mesmo o espaço basta termos o espaço ali nós iremos conseguir fazer o mais o mais mais ainda porque nós já fizemos muito mais que acabamos de utilizar lá durante a nossa reunião recebemos os nossos brinquedos que demos a nossas crianças a causa do gênero que nunca houve demos as cestas básicas e também conter algumas situações às vezes um dos nossos comunitários conflito com um outro e nós conseguimos conter essa situação então doravante eu acredito que vamos alcançar mais objetivos bons ainda ok qual é seu apelo hoje para a comunidade para aquela pessoa que não é participativa dentro da comunidade bem o meu apelo a pessoa que não é compartilhativa dentro da comunidade é o apelo que chega mesmo a nós e compartilha porque dentro da compartilhação dele só ganha muita coisa não tem nada a perder então eu incentivo em pagarem as cotas porque pagando as cotas é um dinheiro que você está a guardar porque amanhã nós só subimos o hoje não subimos o amanhã porque quando vier algum problema do teu lado então aí a comunidade vai dizer que esse comunitário ele é um contribuinte então vamos resolver o problema dele isso é que é a grande vantagem de pagar as cotas então o incentivo os meus irmãos as minhas irmãs aqueles que não pagam as cotas para pagarem as cotas porque uma mais valia e é só 25 reais mês porque às vezes nós quando estamos assim em ambientes não é 25 reais de uma gota doceano mas se você tiver a meter no caixa uma vez por mês durante o ano letivo tanto na alegria como na tristeza então é mesmo aquele dinheiro que vai resolver o teu problema porque o incentivo é isso isso é muito bom que é claro não estamos aqui só para receber elogios pontos positivos mas é da crítica que nós vamos poder resolver os problemas da nossa comunidade por isso nós agradecemos sempre a todos que aparecem nas reuniões da comunidade que compareçam mais pessoas mais gente para quem não talvez não está tendo conhecimento procura mais saber sobre as reuniões da comunidade tem sido muito bom porque nela debatendo nossos problemas conseguimos resolver praticamente quase todos não conseguimos resolver todos porque todos vamos conseguir resolver com o apoio de todos vocês até aqueles que não estão participando é fundamental vir e fazer parte dessa reunião para que possamos então ter uma comunidade melhor para todos nós eu deixo a mensagem para os comunitários e aqueles que estão afastados sabemos que a nossa comunidade é muito grande tem muita gente que está afastada dessa mesma comunidade não fique de fora vem fazer parte dessa comunidade vem saber os propósitos que nós temos para vocês e para nós afinal quando estamos a falar em comunidade estamos a falar em todos nós temos nossos filhos que estão a vir estão a crescer e com elas também vamos poder tirar algum proveito do que a gente está fazendo hoje e no futuro ter coisa melhor para todos nós então não deixa de participar vem fazer parte dessas reuniões que tem sido muito bom se vocês puderem acompanhar um pouco talvez vocês vão ver um trecho passando por aí da nossa reunião e vão ver que tem muita coisa positiva a ser construída nesse debate da comunidade para todos nós não conseguimos crescer sem vocês por isso é fundamental que todos vocês façam parte da mesma comunidade para juntos fortalecermos nossos problemas isso que é o slogan o nosso slogan já diz tudo juntos somos mais fortes então você como comunitário não pode ficar do lado de fora não pode assistir vendo os problemas acontecendo na comunidade fingindo ou parecer que você não faz parte da comunidade espero que você venha vamos tratar todos esses problemas que temos na comunidade e irmos para frente e é isso juntos juntos somos mais fortes o slogan em si já diz tudo ok nosso muito obrigado presidente então vivemos nas próximas mas para não terminar aqui será que o presidente vai se recandidatar nas próximas eleições claro 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 sim esse é o objetivo esse objetivo eu gosto disso por mais dificuldade que tem é dor de cabeça não é fácil estar na frente de uma comunidade mas é claro que eu vou me candidatar sim vou me recandidatar nas eleições e tudo isso a voz do povo é a voz de Deus se o povo se o comunitário quiser isso falar que eu feliz de novo como presidente então vamos sim se não então é tudo ok pessoal nosso muito obrigado presidente e eu vou agradecer a vossa presença muito muito obrigado mesmo a sua equipe o seu jeito de trabalho a gente agradece espero que vocês voltem mais vezes também ok nosso muito obrigado e até a próxima quem é empresário tem que dar no braço não tem que dar no torcido não é o braço então quem tem sucesso está no braço vem o que vier quem te vê com mal fé não dá certo mas quem vem com mais intenção não dá certo é o braço